A CIDADE NO BRASIL 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 Falei-lhes como, um dia a Bona sai lá. Os boas estão ali. Amanhã a Bona sai. Não quer dizer se retiga. O que é que te justifiquei? Se vou falar como, gente ser nervoso, é na papia daquela maneira. Na papia de como, gente ser espancado. Mas se apontar agora. Perseguir alguém que ganha eleição. Tem na falina matado. O que é que aconteceu primeiro? É perseguição, assim, soco. Segundo, espancamentos. Espancamentos. Não tem na prova de como governo, que não planeja espancar gente. É por cedo. Cidadão. Cidadãos que estão descontentes. Que estão com raiva. Papia, se soco ganha eleição e não é perseguido. Qualquer um de nós. Boi, Armando está ganhando eleição. Gente vem na perseguir. Como a Bona sente? Gente não tem raiva. Gente que gosta de se soco. É não tem raiva. Que coisa pode... Dizendo nessa confusão, é espancado para ali, que o outro soltado para ali, que o outro coba mal para ali, que o outro fale na mesa de gente de morte para ali, que o outro na papia de selo. É por levar o nés. Mas é no estudo. Não calma. Não camisa para ninguém espancado. Certo. Mas não calma. Gente que não entende como governa, planeja espancar gente. Boa, calma. Boa, calma. Boa, para criar problema. Para nós que não defendemos o governo, para não poder jogar. Porque não precisa de ter a prova de como realmente o governo abusa lá na espancar gente. Para não poder criticá-los. A não ser que não apoia o governo. Não precisa de criticá-los. Se é na espancar gente de propósito. Se é na planinha espancar gente. Não precisa de crítica ao governo. Não precisa de crítica ao presidente. Se o presidente aqui na planinha é espancar gente. Se eu vou na Copa o presidente agora. Vou na Copa. Vou na Amiaçal. Vou na Chomal de todos os nomes. Vou na Chomal de prostituta. De como é que está a chamar ele? Machos. Gay. Tudo o nome vai chamar. Como é que eu não pude criticar o presidente? Na situação que... Como é que eu não pude aceitar o presidente ditador? Que tudo. Vou na Chomal. Nomes, porcos. Copa sem família. Humilhar sem família. É claro que nunca pude. Como é? Que bom pensa lá. Não vai ter na cabeça. Como é que eu não persegui alguém desde que ganhei a eleição. Hoje, até amanhã. Vou na Branda. Bom isso para não culpar. Hum? A nós que não defendemos. Bom isso para não ficar revoltado com ele. Nunca pude fazer aquilo. Não está assim justamente. Aquilo é que é justiça também. É que é justiça que eu não pude. Hum? Qual que é justiça? O presidente se é só quando perseguido para não embate... A nós tudo que não defendemos para não botar a culpa arriba dele. Nunca pude fazer aquilo. Aquilo é também justiça. Deus está na provando ele. Hum? Deus está na provando também aquilo. Nunca pude fazer aquilo. Aquilo é abuso também. A nós estamos não testando o abuso. Hum? Nem... 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 Nem razão. Aquilo é que tem fazendo. Não calma. Não abranda. Não para de criar problemas. Não papel suave. Não crítica. Não respeito. Deu pouco-se direito. Ouro que não crítica. Por crítica. Ouro que alguém ouviu. E não se buco má. Sim, realmente. Esse alguém tem razão naquilo que não fala. Não faça assim. Digo no... Desculpando. O telefone é que cai. Não, não, não para. Não, não queria só problemas. Ok. É assim, não pedi na união. Crie... Atenção que não chama gente. Pérece. Hermoso. É caminho bom por escudil. Bom, coxil. Bom, bom, vai. Bom, vai juntar com o PISC. Ano, no... Ano nunca pode obrir com você. Para o gabaride. Mas também. Ha! Sabo de canasta lá, né? Se você juntar com o PISC, estou com o PISC ganhando coragem. Só... Guiné-Jomboli... Pronto. Ser ativista na bem rede social é falar gente. Não está a falar bós com uma. Eu não falei PRS. Que tem... Ser sobrinhos no quartês. Eles que rendem problemas. E cá nós do PISC. E cá nós não. É... E não começou logo na fala. Não, e cá nós. Você vê a coisa ali. E sobrinhos... Balantas que ser sobrinhos no quartês. Eles que rendem confusão. Bom, na pedida da PISC. PISC. E que a PISC que vem aqui lá. E sobrinhos de Balantas. Balantas que ser sobrinhos. Bom, bós quiser falar com uma... Balantas que está dando golpe. Essa cozinhal. Tem a panela. PRS tem a panela do cozinhal. Do cozinhal golpe. Essa levar agora na quartês. E vai servir que tem sobrinhos que tem na quartês. Vou lembrar. Ok? Aham. PRS. Bó, bó, bó. Toma cuidado. Se dá confusão na Guiné. Se dá confusão na Guiné-Bissau. Bó, 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 bó. Bó, 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 bó. Bó, 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 bó O que é que pude fazer nas próximas, na próxima coligação? Vou não ter essa coisa certa. Ministério de cada partido que toma ministério, eles que não mandaram naquele ministério, ninguém que pude interferir naquele ministério. Nem presidente, nem partido de quem que não se afia a coligação. É que pude. Vou não ter essa coisa, vou não sentar na boa papietura, vou ter essa coisa, tudo que é que vou ofendido. Que é que madame faça voz de mal? Que é que o presidente faça voz de mal? PRS. Que é que vou não sentar na boa papietura com o presidente, na boa papietura com a madame, com o APU. Vou não ter essa coisa, tem que ser limpo, pois. Vou continuar com a liga. Ou então vou pagar a boa sorte, a boa sorte, que não vou coligar com ninguém. Vou pagar a eleição, vou ter na boa deputada, vou ficar na boa parlamento e acaba. Que o PRS é que vou não adjunta. Será que o PRS é que vai fazer de mim? A minha filha é? Ok, não sei. Senhora, espere se eu vou desculpar. O PRS é que tem vontade. Espere se. Acabou com a intelectual. Vou intelectual se está na terra branca. Está com raiva de se socorro. Eu não me deixo no caminho que acabaria a mim. Espere se. Ferra rinda. Intelectual. É que está contente, já? É misto e lembra, pois. É misto e lembra, pois. Eu ajudo com o PRS. Mas que coisa que... É que ela sai bem. Lobo. PRS é que a miste PRS é pra nada. Filha da mãe. Pê, Zezé. É que a miste PRS é pra nada. Pra nada. É forrondana. Que o povo é na ingênia. Pra fim da voz. É chegando com... Pê, Zezé. É chegando com o Angliciano. Como a única maneira. Não tem... É tem que mobilizar na PRS. Siga assim. E não faça mal. É a única esperança. Gosto de Pê, Zezé. Pra poder continuar jumbando o país. Pra poder continuar a governa. IPRS. Siga PRS. É que pode. É que tem a chance. Está fora. Um beijo. Por isso está decidido. Na... Encostar na PRS. Pra poder... Pra poder continuar na manda. Ah! Ai, Deus. Pra Deus do dano. Pra PRS. Que é conseguir levantar. Pê, Zezé. Na poder. Pê, Zezé. É mau, né? É mau. É mau. Tudo que... Tudo que é de Pê, Zezé. É mau. É que é como só ser políticos. Terceir cidadãos. Ah, não... Ah, não... Não afronta aqueles, né? Gente, de Pê, Zezé. Não afronta aqueles para ali. É que são políticos, né? Ah, não estamos para ali. Cidadão comum. Não afronta. Bom. Deixa eu ver.